Ó galera, especial 30 inscritos e é isso mesmo, vou revelar o meu rosto em 3, 2, 1, é isso mesmo, esse sou eu ó, esse aqui é meu quarto, ó, meus desenhos, tudo aqui, ó, tudo aqui ó, não falta um. Ó, ele também tem esse Tanjiro aqui, esse Makugou aqui também e esse Broly, né cara, também, esse Broly, e olha, tá tudo que eu gravo, tá aqui ó, os desenhos aqui ó, ó, o Zoro aqui ó, também, tá o Zoro aqui também, que eu mostrei lá no Shorts, ó, E é isso galera, um vidinho meio short e rapidão, e é isso, falou.